Olha, pessoal, o senhor do policial não para, bastante movimentado. Bruno, na verdade, este é o Bueno. O Bueno, um abraço para você. Eu ia falar daqui, mandar um abraço para o Bruno. O Bruno é o nosso vereador lá de Jandai, né? Um abraço ao Bruno Cavazano, um abraço para você. Mas o Bueno fala em relação a um acidente que ocorreu entre Guaranajara e também o região do Nova Jandai. Olha o momento que a nossa equipe chega no local junto com a Defesa Civil. As informações que este cidadão, ele acabou a gasolina do carro dele, deixou ele ao rei nessa subida. Aí ele parou o carro, foi lá para pôr a gasolina. O carro desceu. Ele tentou segurar o veículo. O veículo passou em cima dele e caiu aí nesta ribanceira. O Bueno nos passa as informações. Aqui por volta das uma hora, entrou uma solicitação via telefone de emergência para a gente. É o telefone 199. O solicitante informou que um veículo teria capotado. Daí chegando no local, essa vítima estava fora do carro já, consciente, orientada, um suspeito de fratura em membro inferior esquerdo e uma aluxação no ombro direito. É que tem um ferimento importante na região do tornozelo, né? Sim, André. A gente não sabe precisar se é uma fratura mesmo. Como teve bastante extravasamento de sangue, pode ser que tenha alguma fratura associada. A gente prefiriu imobilizar. O que chamou a atenção, Bueno, das informações que o veículo teria passado em cima dele após ele tentar abastecer o carro dele aqui, o carro desceu sozinho? Isso. Então, André, ele estava fazendo, parece que é a mão de tensão do carro ali. Não sei se ele não estabilizou direito o veículo, não sei se ele calçou. Pode ver que também é uma descida bastante íngreme, né? Às vezes pode ter ajudado aí nesse acidente. Ele crama de dores ali na região do tórax, ali do braço da caravícula. Fraturou a caravícula? Isso. A princípio, André, foi uma aluxação de ombro, né? Mas ele vai estar sendo avaliado pelo socorrido dentro da ambulância. A gente vai encaminhar ele para o Hospital da Providência. Providência. Devido à cinemática do trauma. Foi uma cinemática bem forte devido ao veículo ter passado por cima dele a princípio. Está aí, veio que coisa, hein? Meu Deus do céu, que acidente. Olha, graças a Deus as informações que ele está bem, né? Aparentemente conversando, tudo. Mas com dores, foi encaminhado ao Hospital da Providência com uma lesão importante na região do tornozelo. Mas, pensa bem, o carro, ele parou o carro, que acabou a gasolina. Ele foi reabastecido com um galão. O carro desceu, ele tentou segurar o carro. O carro passou em cima dele e caiu nesta ribanceira. Olha, graças a Deus, o pior não aconteceu. Mais agilidade, né? Da defesa civil. Rapidamente foram para o local e deu atendimento aí a mais este acidente violento. Olha lá. Olha que descida, hein? E olha onde ficou aí este veículo Del Rey. E aí E aí